Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Acabei de gravar o vídeo com as energias dos signos, né? Uma previsão dos signos pra semana. E aí, eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou fazer aqui um rapidinho de amor pra vocês aí. E já vou postar agora, tipo, sem edição, sem muita coisinha não. Papo, beijinhos pra vocês. Só pra gente pegar essa energia aí pro amor, tá? Final de semana gostoso de sol, vamos ver o que vai rolar. Vamos ver se dá bom aí pra vocês. Então, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Vamos ver se aquele crush que vocês estão aí pensando, se vocês têm, vai chamar pra aquele rolezinho, se vai dar bom, se vai dar tudo certinho aí pra vocês, né? Já aproveitando aqui, meus amores, me sigam nas minhas redes sociais, Priscila Underline Holística, tanto no Facebook como no Instagram. E aqui no YouTube Priscila Holística. Se inscreva no canal, acione o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo e live que é iniciado. Eu tenho live todas as segundas-feiras no Quanta Besteira e aqui de perguntas e respostas com baralho cigano. E também tem a nossa energia com o nosso querido Tarô do Oxo. Considere deixar o seu like pra me ajudar pra fortalecer o canal. Por favor, não custa nada. Já iniciou o vídeo? Pá, coloca o dedinho aí. Não gostou? Não tem problema. Vou ajudar o dislike. Auxilia da mesma forma. Mas me ajuda a fazer com o meu canal cresça. Por favor. Então, meus amores, sem mais delongas, faça a sua escolha. Número 1, bastão de selenita. E número 2, a drusa de ametista. Tá? Vamos ver se esse crush aí, tá? Ou o namorado que de repente vocês estão aí meio que... Tá? Vai dar bom pra vocês. Tá bom? Iniciando aqui com a bastão de selenita. Vou tirar uma mensagenzinha pra vocês aqui do nosso baú. E diz assim... Você tem um grande objetivo em seus negócios. Perfume seu lugar de trabalho com incenso de canela e não tardará sua realização. Olha só. Então, meus amores, se vocês querem ganhar dinheiro, né? Tá precisando aí de um, se vocês têm o seu negócio. Até o incenso de canela, sabe, meus amores? Incencinho, borrifadinha, não sei o quê. E se vocês querem... Se vocês não têm o negócio, né? De repente o negócio de vocês é em casa mesmo. Sempre faz essa diquinha aí, tá bom? Vai dar bom. Então, vamos lá, meus amores. Vamos pegar aqui primeiro a energia, né? De vocês. Então, primeiramente, meus amores, como vocês que estão vendo a tiragem, né? Tudo não abriu direito. E eu vou embaralhar mais. Como é vocês que estão aí vendo ou assistindo a tiragem, né? Não é o par de vocês. Então, a primeira energia que eu vou puxar é a de vocês, tá? Então, vocês estão vibrando aí no... Voltando-se pra dentro. E o seu amado, ou amado, né? Na carta da orientação. Energias muito boas, muito profundas, né? Jogou energias muito positivas, tá? Vamos aí, respeitando, de repente, um espaço do outro. Então, vamos lá. Vamos pra carta do primeiro a ver. Primeiramente, eu vou tirar aqui... O sentimento. Dá uma cartinha pro sentimento de vocês. Carta da âncora. Sentimento estabilizado, bom, muito bom. Estabilidade, né? Provavelmente, aqui, é um casal que já tem bastante tempo, né? De relacionamento. E se não, de repente, pode ser até um relacionamento aí mais aberto, né? Tipo, não aberto. É um relacionamento de vidas passadas, né? Esse aqui é o sentimento. A vontade dele com você. A carta dos livros. Quer ficar quietinho, né? Talvez esteja aí mirando mais um final de semana mais tranquilinho pra vocês, né? Vamos ver o que você pretende. O que você espera dele. A montanha. O que você espera dele é a montanha, gente. Prevente. Vocês querem que eles estejam focados em vocês. Entendi. Vamos ver. Vocês irão se ver hoje? Vai rolar algum convite? Vai rolar... Não hoje, né? No final de semana. Terá movimentação, né? Encontro. Difícil, né? Carta da montanha. Carta das nuvens. Tá pensando, pensando, pensando. E a resolução, hein? Vamos ver. Uma partinha de resolução. A raposa. Então, vamos lá, meus amores. Que vocês escolheram aqui o bastão de serenita. A energia de vocês está muito positiva, né? Vocês estão aí na energia do voltando-se pra dentro, né? Então, vocês estão interiorizando algumas coisas, né? Relevando algumas, né? Tentando aí buscar as respostas, de repente, né? De alguma discussão que você teve com ele na semana, tudo. Então, vocês estão aí parando de ouvir as pessoas que estão à sua volta, né? E começando a se ouvir. Fazendo o certo, né? Porque aquela coisa, né? Quando a gente briga com o nosso namorado, com o nosso marido, com o creche, com alguma pessoa. Mil pessoas começam a falar atrás da gente. Ah, tá... E aí, o que acontece? Acaba... Em vez de ajudar, né? A gente a solucionar o problema, algumas coisas. Acaba minando mais, deixando mais a gente pilhado, né? Na bronca. Então, aqui vocês estão mais vibrando no vocês. Entendendo que vocês têm as respostas. Deixando essas pessoas pra lá, né? Deixando aí, de repente, esse culto, né? De deixar as coisas pra lá, pra cá. Deixando as coisas mais leves. Então, eu vejo que vocês estão aí mais pensando em vocês, tá? Aí, uma coisa. Eu vejo aqui pra vocês a carta da orientação na parte dele, né? Que ele o quê? Fazendo a mesma coisa. Olha que coisa engraçada. Vocês dois praticamente vibrando na mesma energia. Porque a carta da orientação é a pessoa se ouvindo, né? Prestando mais atenção dentro dela. É aquela coisa assim... É... Eu tenho as respostas dentro de mim. Eu não preciso ouvir os outros. Por muitas vezes, eu fiquei prestando atenção no que o ciclano, o que o beltrano queria. Sendo que eu posso me ouvir. Eu posso me ter a minha orientação. Eu posso mesmo me escutar. Então, meus amores, vocês não precisam se preocupar. Porque ele também não tá prestando atenção no que os amigos, do que a família, do que ninguém tá falando, não. Ele tá prestando atenção no que ele tá vendo. Sabe? Ele tá nessa sintonia. Ele tá na mesma sintonia que vocês. Só que, a movimentação aqui, eu vejo que o sentimento, tem muito sentimento. Carta da âncora. Né? É uma pessoa que é fincada em você. Uma relação estabilizada. Muito sentimento. Muita coisa boa. Sabe? Aquela coisa tipo que é sentimento mesmo. Ele é travado por vocês. Ele ou ela é travado. Travada por vocês. Tá? Só que aqui. O que que ele quer? O que ele pretende com vocês? Né? Qual que é a intenção deles? A carta do livro. Ele tá mais fechado. Tá mais atraído. Pode ser que ele esteja pensando em alguma coisa do trabalho. Pode ser que ele esteja aí pensando em alguma resolução. Ou estudando. Né? De repente pode ter alguma prova aí. Não sei. Ele tá muito prestando atenção nos negócios que ele tem que fazer. Então, ele pensa assim. Tomara que ela preste. Tomara que ela entenda que eu estou focada. Que eu estou focada ou focada em outras questões. E que, infelizmente, eu não vou conseguir focar nela neste final de semana. Porque eu tenho algumas coisas pra resolver. Então, ele vai estar mais fechadinho. Ele ou ela vão estar mais fechadinhos neste final de semana, né? E vocês estão vibrando aí. Tipo, vibraram na energia da... Opa! Martinho. Vibraram na energia da montanha, né? Que vocês sabem que já... Provavelmente já deve ter dado o alerta pra vocês, né? Aí, ó... Talvez eu não dê pra gente se ver nisso aqui. E aí, vocês já ficaram naquela defensiva total, né? Já colocaram uma muralha aqui. Falaram assim. É! Tudo bem. Opa! Tudo bem. Mas vocês querem que o foco deles esteja em vocês. Vocês querem que ele dê uma escapadinha e visualize vocês. Preste atenção em vocês. Vocês também são focos pra ele. Tá? Mas o que acontece? Ele tá muito focado em outras coisas. Então, pode ser que, neste final de semana, ele não te veja. Tá? E vocês estão esperando que ele dê um pouco de atenção pra vocês, né? Que eles foquem. Que ele foque em vocês. A carta da... Eu falo foco porque a carta da montanha é uma carta de foco dos seus sonhos, né? Então, vocês querem que ele faça esse foco. Que ele tire as dificuldades, né? Tipo, isso aqui, né? No meio do percurso um pouco. E vá te ver. Tá? E aí, eu perguntei se ia rolar um encontro. Se vocês iam se ver. E veio a carta da montanha. Da carta das nuvens. Que me mostra aquela instabilidade. Sabe? Será que eu vou? Será que, tipo, vai dar tempo? Será que eu consigo dar uma parada aqui sem prejudicar? E a pessoa fica naquela indecisão. Vou, não vou. Vou, não vou, não vou. Então, rola assim. Rola a vontade. Tá? Não vou falar que não tem a vontade de te ver. Tem a vontade de te ver, tá? Porque a carta da nuvem, ela fala da indecisão. De ir ou não ir. Fazer ou não fazer. Tem a vontade. Tá? Porém, ele está muito no dúvida se ele vai conseguir aí resolver as coisas que ele tem que resolver para poder te ver. E também, de repente, não se prejudicar em alguma coisa que esteja pra... Tipo, que venha prejudicar ele. Tá? Então, meus amores, eu vejo que... Vamos colocar meio a meio? 50% de possibilidade que ele vai te ver e 50% de possibilidade que ele não vai te ver. Tá? E a conclusão que veio, meus amores, aí é a carta da raposa. Tipo, presta atenção. De repente, presta atenção nas suas atitudes. Sabe? Ele não está fazendo nada de errado. A carta da raposa nem sempre, tá? Tipo, diz assim... Ah, ele vai se encontrar com alguém que a gente fala que a carta da raposa é uma mulher. Mas não, gente. Não é. Nesse caso, é pra vocês prestarem atenção, tá? Na maneira com que vocês vão agir mediante essa situação aqui. Sejam racionais. Tá? Prestem atenção na maneira com que a pessoa está conduzindo. Às vezes, ele não está fazendo nada demais, tá? Ele está prestando muita atenção nas questões de estudo, nas questões de trabalho, de repente, tá? Ele está focado em alguma coisa ali, tá? Então, meus amores, prestem atenção com a maneira que vocês vão pegar e vão reagir, de repente, se ele não vier nesse final de semana ver vocês, tá? Sejam racionais. Sejam ágeis, tá? De repente, aí, vocês podem fazer alguma surpresa, tá? Não apenas esperar a parte dele, mas vocês fazerem alguma coisa, tá? Ir lá, de repente, tomar um café, tomar um lanche. Ficar ali, sabe, quietinho, apenas ali auxiliando, tá? Usa a cabecinha, tá? Nada de se estabilizar e começar a pensar besteira, tá bom? Sejam racionais. E é isso aí. Mensagenzinha bem rápida pra vocês escolherem o bastão de selenita. Vamos agora aqui, meus amores, pra... Druzinha de ametista. Então, primeiramente, vamos puxar aqui a energia de vocês, né? Primeiramente, lógico, a energia de quem está assistindo o vídeo, né? Do meu consulente. E depois do seu pai. Vamos ver como é que vocês estão vibrando. Nós somos o mundo. Energia do coletivo, né? E ele, a voz interior. Gente, esses pares de vocês estão muito interiorizados, né? Estão muito prestando atenção neles mesmo. Que coisa boa. Bom isso. Isso é muito bom. Ah! Esqueci. Pera aí. Pra vocês. Preste sempre atenção à voz interior e dê sempre chance a você mesmo de sentir novas experiências sem receios. Acredite. Você sabe que é muito capaz. Preste atenção em vocês, hein, meus amores. Preste atenção. E agora, vamos aqui ver qual que vai ser a nossa mensagem do baralho cigano. Primeiramente, né? Vamos ver qual que é o sentimento dessa relação aí entre você e seu namorado, você e seu crush. O paquera. O ficante. Vamos lá. Carta da chave. Segredos. Minha pessoa misteriosa, não querendo mostrar muito o que sente, né? Vamos ver o que ele espera de você. Que ele... Que ele planeja, né? Fazer o que você faça, que você compreenda, né? Carta do coração. Vamos ver vocês? O que vocês esperam dele? Ele vai te dar amor. Ele ou ela vai te dar amor. Vamos ver vocês. Aqui pode ser um casal novo, né? Que começou a se conhecer agora. Ave Maria, o Sol. Agora, o mais importante. Vai rolar encontro nesse final de semana? Vocês vão se ver? Será que vocês vão se ver? Caminhos abertos? Ai, ai, ai. Aqui nesse... Nesse povo aqui, desse montinho, vai ter encontro, hein? E a resolução pro final de semana de vocês. Nossa, adorei, gente. Adorei. 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 Vamos lá, meus amores. Primeiramente, a energia de vocês, né? Lembrando no coletivo, né? No Sol, nós somos o mundo. Vocês aí interagindo com o mundo. Vocês aí recebendo as coisas todas que tem pra acontecer pra vocês. Vocês se doando. Vocês... É um final de semana que, de repente, vocês vão querer... Você vai querer sair com a galera. Vai querer estar todo mundo junto. Sabe? Não vai querer só ficar de lovezinho. Apesar dele já estar aqui mostrando a energia dele de querer ficar de love, tá? Mas você tá mais, tipo, dando pique já de ficar com seus amigos. Tipo, de interagir, dar risada. Muito naquela parte do coletivo, né? Vibrando coletivo, né? Tipo, de querer, de repente, ajudar uma amiga a arrumar alguém. Sabe? Desse jeito. Então, a sua energia, ela tá muito pro coletivo neste final de semana. Que é bom, né? Uma energia muito positiva. E ele tá mais ali na voz interior, né? Prestando atenção nos sentimentos dele. No que ele sente por você. Nas coisas que estão acontecendo. Tentando interiorizar. Colocar-se em paz, né? Prestando bastante atenção em tudo que acontece. Prestar atenção nas suas atitudes. Em você, né? Então, aquela coisa assim. A pessoa, ela tá bem reflexiva, tá bem calma, tá bem branda, né? Então, é uma energia muito boa, gente. Que coisa legal, né? Os sentimentos dele, meu Deus do céu. Veio aqui a carta dele ou dela, né? Veio a carta da chave. Tipo, colocando como se fosse um segredo. Mas é um sentimento fechado, né? É um sentimento preso com cuidado, né? Aqui a gente já viu que tem a parte do coração. Então, a gente já vê que tem sentimento, né? Mas, de repente, aí, essa relação aqui pode ser que já esteja pra dar um próximo passo, né? Que tem aquela... A chave, ela tem aquele ar da ação, né? Da movimentação, da mudança, do abrir a porta pra algo novo, né? Então, pode ser que a pessoa aqui já esteja vibrando num sentimento, tipo, de querer mudar alguma coisa, de querer fazer alguma coisa diferente com você, de querer, de repente, mudar o status dessa relação. Tá? Então, é uma energia aí que vibra muito na parte da mudança, né? Do mudar, de fazer diferente, do sair desse estado mais cômodo e ir pra outro, né? Uma coisa mais gostosa. O que ele espera, né? O que ele quer te proporcionar e o que ele espera, às vezes, de você também, meus amores, é a carta do coração. Ele quer saber o que você sente. Ele quer demonstrar o que ele sente pra vocês, tá? Então, assim, tem amor, tem paixão, tem envolvimento, tem carinho. De repente, ele também, ele quer muito que vocês entendam a maneira com que ele gosta de vocês. Sabe? Que vocês entendam que... Entendam a maneira com que ele dá o amor, que ele mostra o que ele gosta de vocês, né? Muitas vezes a gente tem aquela mania de ver sentimento apenas da maneira com que a gente sabe que é sentimento. Mas quando sai, assim, o amor, né? A carta do coração, é o amor puro, é o amor verdadeiro, né? É aquela maneira que a gente... Amor, a gente não tem que ficar, sabe, pedindo, correndo atrás. O amor é um sentimento que ele tem que ser dado por livre e espontânea vontade, tá? E eu vejo que aqui tem, né? A pessoa já tá aqui mexendo com a parte da chave e querendo fazer movimentações, tá? Então, eu vejo assim, e lógico, né? Com o decorrer de todas as outras cartas, eu vejo que a pessoa tá querendo buscar frutos com vocês, tá? Então, às vezes, vale a pena respeitar a maneira com que a pessoa te dá o carinho, te dá atenção, tá bom? Vocês estão lembrando meus amores aí pra essa pessoa, né? Querendo. O sol, né? Sorte, prazer, harmonia, aquele relacionamento bom, quentinho, de amor, né? A carta do sol é a carta, tipo, da sorte mesmo, né? Então, vocês sabem que vocês estão com uma pessoa que vocês gostam de você, mas, às vezes, vocês podem estar o quê? Querendo mais, né? Isso é um problema. Isso é um problema muito grande. Porque aquela coisa, quando a gente quer mais, 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 mais... Eu quero que ele deseje, eu quero que ele mostre todo o sentimento que ele tem pra mim, a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque a soberba é um problema da carta do sol. Então, a gente tem que saber medir os nossos sentimentos, medir o que nós queremos aí na nossa vida, porque isso aqui dana muita coisa, tá? Então, aí segura, tá? Mas é uma energia muito positiva, tá? E, assim, tenha toda certeza que você vai ter essa sorte nesse final de semana aí, tá? Aí, meus amores, me vem aqui se vocês vão se ver ou não. E me vem a carta dos caminhos abertos, né? Tipo, mostrando que sim, tem tudo pra vocês sairem nesse final de semana, tudo pra vocês curtirem bastante nesse final de semana, tá? Tudo pra vocês aproveitarem da melhor maneira possível esse final de semana, né? Duas pessoas vibrando, uma vibrando pra carta do coração, outra vibrando pra carta do sol. E aí me vem a carta dos caminhos. Vocês têm alguma dúvida que vocês vão se ver nesse final de semana? Eu não tenho nenhuma. Vai dar encontro, tá? Vocês vão sair sim, com toda certeza. E, meus amores, vai ser um encontro muito favorável, muito perto, de muita alegria, de muito envolvimento. É aquele encontro, sabe, tipo, de vocês conversarem, colocarem, baterem as ideias, baterem as coisas iguais que vocês têm junto, sabe? Colocar as raízes de vocês, sabe? Falarem da família, falarem não sei o que, sabe? É uma coisa muito rica. Tá? É uma doação, né? Um encontro, tipo, que vai ter, tipo, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. E vai dar frutos, né, gente? Não vai ser apenas um relacionamento, tipo, de início. Mas eu peço pra vocês, meus amores, tenham paciência, tá? Nada de querer correr com as coisas. A carta da árvore, ela fala de paciência. Tá sendo plantada uma sementinha hoje, no saldo de vocês. Deem paciência, amor, sabedoria, responsabilidade, integridade. Já falei, amor? Falo de novo. Rega. Tudo isso. Todos os dias. Cultiva. Pra que essa árvore, esse relacionamento que está se iniciando, né? Porque tem muita energia de relacionamento novo. Inicia aí com raízes fortes. E que ele seja duradouro pra vocês, tá bom? Final de semana, abençoado pra vocês. E, meus amores, eu vou ficando por aqui. Falei que era uma jogada bem rápida. Só pra gente dar uma meta aí, nesse final de semana aí, pra vocês. Que estão aí na espera do seu amor, né? De vocês conquistarem aí o seu amor, tá? Lembrando que é uma tiragem coletiva, tá? Então, adapte tudo o que foi dito aqui pra sua realidade. Nada de ficar colocando sua vida em realidades que não existem. E criar macaquinhos na cabeça, tá bom? Meus amores, final de semana, abençoado pra vocês. Um beijo. E até amanhã com a previsão dos signos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.